Quando ter sorriso só pra mim Eu te dou o universo em teu olhar Sem sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra me encontrar Sou fã do teu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã do seu sonho Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Quero convencer Sou fã do seu sonho